Com pózinhos perlimpimpim, a história vai começar assim. Magia! Naquela manhã, Oscar foi à casa da Torre Vermelha. O bebê estava no berço e a tia Elisa tinha pressa. Ainda bem que chegaste! Toma conta do bebê! Volte já! De súbito, o bebê começou a chorar. Oscar embalou-o, pegou-o ao colo, mas ele não sossegava. Cantou-lhe uma canção de embalar, passeou-o pela casa. De nada serviu. Então Oscar pensou. Este bebê tem fome. Procurou na cozinha, mas o frigorífico estava vazio. E a tia Elisa nunca mais chegava. Oscar pôs o bebê no carrinho e correu até à pastelaria do seu amigo Manolo. Manolo, podes dar-me um bolo para este bebê que não para de chorar? É que a tia Elisa nunca mais chega e o frigorífico está vazio. O bebê ainda é muito pequeno para bolos, disse o Manolo. Oscar adorava bolos, mas como o Manolo sabia mais do que ele, foi até à horta da dona Leonora. Dona Leonora, podes dar-me uma cenoura para este bebê que não para de chorar? É que a tia Elisa nunca mais chega e o frigorífico está vazio. O bebê não pode comer cenouras, porque ainda não tem dentes, disse a dona Leonora. Oscar nem tinha reparado se o bebê tinha dentes ou não. Mas como a dona Leonora sabia mais do que ele, foi até à quinta do Diogo. Diogo, podes dar-me um ovo para este bebê que não para de chorar? É que a tia Elisa nunca mais chega e o frigorífico está vazio. Se lhe deres um ovo, o bebê pode ficar amarelo, disse o Diogo. Oscar tinha ouvido a mãe dizer que os ovos ajudavam a crescer. Mas como o Diogo sabia mais do que ele, foi até à peixaria da Martinha. Martinha, podes dar-me uma sardinha para este bebê que não para de chorar? É que a tia Elisa nunca mais chega e o frigorífico está vazio. Não podes dar sardinhas a um bebê, porque ele engasga-se, disse a Martinha. Os gritos do bebê eram tão fortes que quase deitavam abaixo da peixaria. E o Oscar foi a voar até à charcutaria do Sr. Raimundo. Sr. Raimundo, podes dar-me uma sardinha de presunto para este bebê que não para de chorar? É que a tia Elisa nunca mais chega e o frigorífico está vazio. Mas Oscar, os bebês não comem presunto, disse o Sr. Raimundo. Os bebês são mesmo estranhos, pensou o Oscar. E sem saber o que fazer, voltou à casa da Torre Vermelha. Oscar pôs o bebê no berço. Estava corado como um tomate, tanto chorar. Nesse momento, entrou o avô André. O bebê, coitadinho, tem fome, disse-lhe. A tia Elisa nunca mais chega e o frigorífico está vazio. E este bebê não come bolos, nem cenouras, nem ovos, nem sardinhas, nem presunto. Não sei mais o que fazer para lhe dar de comer, respondeu o Oscar. O avô desatou a rir, piscou-lhe o olho e disse. É preciso fazer magia. E saiu. Não demorou um minuto a voltar com a tia Elisa, que vinha carregada. Ainda bem, disse o Oscar. E olhando para as compras com curiosidade, pensou. Terá ela para dar de comer ao bebê. A tia Elisa pôs-a os sacos, sentou-se no sofá e abraçou o bebê, que não parava de chorar. Depois, desabotoou a camisa. Então, o bebê calou-se e começou a comer. Magia! Disse o avô. Oscar achou aquela magia maravilhosa. Antes de regressar a casa, a tia Elisa ofereceu-lhe um punhado de cerejas e um frasquinho com uma minhoca. Quando saiu de casa da Torre Vermelha, o bebê já dormia no berço. Feliz. Vitória, vitória. Acabou-se a história.